Tinha tudo pra ser linda, mas é obesa, tadinha. Esses comentários, eles podem ser enquadrados em difamação e injúria. O vídeo foi mais do que um desabafo. Foi um aviso de que a impunidade não vai prevalecer. Os ex-BBBs e influencers Eliezer e Vitube não aguentavam mais a falta de limite nas redes sociais e os comentários maldosos em relação à filha e buscaram por justiça. Mas eles não são os únicos a sofrerem com práticas criminosas. Basta dar uma olhada nos comentários das postagens em sites de notícias para percebermos que muita gente extrapola todos os limites. Chamar de estuprador sem provas. Dizer que alguém precisa ser condenado. As redes sociais sentenciam antes da justiça. Há também quem tente conscientizar. Mas diante de tanta violência, o bom senso parece ser minoria. Caluniar, acusar sem provas e tantas outras práticas devem ser denunciadas. O boletim de ocorrência pode ser feito de forma online. O registro pode ser feito até pela delegacia online. É uma comodidade à disposição do cidadão. Ele faz aquele registro ali sem sair de casa. Mas depois, para que seja apurado aquele crime, como esses crimes são crimes que necessitam de uma requisição da vítima para que eles sejam apurados, ou seja, a polícia civil e o delegado de polícia só poderem tomar providência caso a vítima procure e coloque formalmente que deseja apuração do crime. Então, após o registro do fato, caso seja feito online, a vítima deve buscar a delegacia de polícia mais próxima para solicitar apuração do crime. No início deste mês, Mark Zuckerberg, o CEO da Meta, responsável pelo Facebook e Instagram, esteve em uma audiência no Senado dos Estados Unidos e foi pressionado por políticos e familiares de crianças vítimas das redes sociais. Foi exigido um pedido de desculpas e um maior comprometimento em relação à prática de crimes nas redes sociais. Mas a resposta foi de que as Big Techs estão fazendo um trabalho de proteção todos os dias. Na vida das crianças e adolescentes, vídeos sem qualquer classificação e comentários maldosos podem gerar tragédias. Primeiramente, pais, vocês precisam observar os seus filhos, vocês precisam conversar com os seus filhos, olhem os seus filhos, olhem, mas enxergando-os. Nós precisamos que tenhamos uma sociedade de pais presentes, observem quando muito trancadas no quarto, observem quando não quiserem de alguma forma socializar com a família, porque são características de pessoas que estão muitas vezes depressivas, que estão ansiosas e que muitas vezes estão sofrendo bullying, mas acabam não sabendo como dizer. E dentro das próprias plataformas, como Instagram, Facebook, TikTok, etc., você vai ter lá os mecanismos de controle parental. Basta você fazer o cadastro, regular lá as configurações, e assim você vai ter o controle, um controle sobre o que é visto, sobre o que é acessado, sobre o que é postado, em relação a crianças e adolescentes. O mundo das redes sociais ocupa o espaço virtual, mas os efeitos no cotidiano são bem reais.